Pelo sinal da Santa Cruz, livra-nos Deus nosso Senhor, dos nossos inimigos, em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo. Amém. Ó Maria concebida sem pecado, rogai por nós que recorremos a vós. Caríssimos irmãos, um santo e abençoado dia na presença do Senhor. Que Deus abençoe a tua semana. Hoje, segunda-feira, nós estamos na décima quarta semana do tempo comum e o evangelho que a igreja nos propõe hoje para a nossa meditação é Mateus capítulo 9 versículo 18 a 26. E o que é que diz o texto? O texto fala de dois grandes milagres operados por Jesus. Um acontece com uma mulher adulta, um milagre de cura, e o outro acontece com uma menina, um milagre de ressurreição. Mas, nos dois casos, nós observamos, o que nós observamos é uma grande fé, uma grande confiança. Muitas vezes, aquilo que nós chamamos de fé não é fé de verdade. Fé é quando a pessoa acredita plenamente na possibilidade do milagre. E é o que nós vamos ver no evangelho de hoje. Primeiro, um chefe aproxima-se de Jesus e diz, minha filha acaba de morrer, mas vem, impõe tua mão sobre ela e ela viverá. Com certeza, meu irmão, minha irmã, este homem já tinha ouvido falar de outros milagres de ressurreição operados por Jesus. Se ele foi pedir um milagre para ressuscitar sua filha, é porque, com certeza, ele tinha aquela confiança de que Jesus poderia realizar isso. Então, vejam, que aqui é uma fé tão impressionante, que o homem confia, mesmo após a morte. Para muitos, a morte é o fim. Mas, para ele, que acreditava tanto no Senhor, que estava ali à sua frente, ele disse, para Jesus, não existe morte. A morte não é uma barreira, basta que ele vá, toque na minha filha e minha filha vai voltar a viver. Mas, naquele mesmo momento, uma mulher que sofria de hemorragia há 12 anos, veio por trás dele e tocou na barra do manto. Ela dizia que, se ela tocasse, ficaria curada. Então, ela já foi com fé, ela já foi confiando, acreditando que, ao tocar na orla do manto, o milagre aconteceria. Resultado, meus irmãos, nos dois casos, o milagre aconteceu pela fé. A moça que sofria com hemorragia ficou curada e a menina que estava morta voltou a viver. Eu me recordo de um milagre que aconteceu aqui na Bahia, de um senhor, de um rapaz, que nasceu com os pés tortos, defeituosos. E, por causa desse problema, ele não calçava sapato. E, ao saber dos milagres de Maria Milza, lá em Itaberaba, na década de 70, 80, ele tomou aquela coragem de ir pedir a intercessão de Nossa Senhora, que Maria Milza confiava tanto na intercessão de Nossa Senhora, e, por causa dessa confiança, os milagres aconteciam. Só que o que chama a atenção é que esse rapaz, antes de ir para lá, foi na cidade, entrou numa loja, comprou um sapato e viajou. Eu fico pensando, meu Deus, que confiança. Ele poderia muito bem ir lá, ver se o milagre iria acontecer, para depois comprar o sapato. Mas ele foi com tanta fé, que já levou o sapato nas mãos. Ele foi naquela certeza de que o milagre seria alcançado. E assim foi feito. Maria Milza rezou por ele, seus pés ficaram normais, e, a partir desse dia, ele só andava com os pés calçados. Será que esta fé, esta confiança total da mulher com hemorragia, do pai que estava com a filha morta, e deste jovem do sapato, será que esta fé não está faltando também em nossa vida? Será que a nossa confiança em Deus está sendo depositada de forma plena? precisamos pedir, meus irmãos, com fervor aquela tão conhecida ejaculatória creio, Senhor, mas aumentai a minha fé. Creio, Senhor, mas aumentai a minha fé. Que a nossa fé seja firme, forte e verdadeira. Desça sobre você, sobre a sua família, sobre a sua casa, a bênção do Deus Todo-Poderoso, Pai e Filho e Espírito Santo. Amém. Que o Senhor te livre de todo mal visível e invisível, e te conceda saúde, paz e alegria. Ó Maria concebida sem pecado, rogai por nós que recorremos a vós. Meu irmão, minha irmã, fica na paz do Senhor, e até a próxima reflexão com a graça de Deus. E até a próxima reflexão com a graça de Deus. E até a próxima reflexão com a graça de Deus. E até a próxima reflexão com a graça de Deus.